Boa tarde, vamos retomar nossa reunião. Qual o próximo item? O item de número 23, processo 48.500, 27.99, 2011 e 25. Recurso administrativo interposto pela empresa Boa Vista Energia S.A. em face do alto de infração número 79 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da verificação disposta na resolução 505-2001 e nos procedimentos de distribuição no que se refere à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras com medições amostrais nos anos de 2009 e 2010. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 2 de março de 2012, a S.F.E. lavrou alta de infração número 79 contra a Boa Vista Energia S.A., aplicando multa do grupo 3, um valor total de R$ 96.000,00, correspondendo a 0,06 do faturamento anual. A S.F.E., não conformidade, refere-se à deficiência técnicas dos níveis de tensão de fornecimento de unidades consumidoras com medições amostrais nos anos 2009 e 2010. Em 19 de março de 2012, excepcionou-se recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Ao recurso foi anexado comprovação que suporta o cancelamento da N1 sobre as medições amostrais e registro de seus dados. Para as não conformidades N7 e N8 e a determinação D1, a recorrente alega que cumpriu o estabelecimento estabelecido pela fiscalização, conforme comunicação à ANEL e documentação anexada ao recurso administrativo, o que justificaria o seu cancelamento. Em 2 de março de 2012, no âmbito do juiz de reconsideração, a S.F.E. cancelou a N1 e reduziu a multa total para R$ 94.246,00, considerando que, na fase recursal, a concessionária enviou comprovação de que mantém o sistema informatizado e registro das medições amostrais. Em 2 de julho de 2012, o processo foi amendo distribuído e, em 23 de agosto, a Procuradora-Geral opinou pela adoção da decisão do juiz de reconsideração, conforme o parecer 450. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 450 de 2012, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para cancelar a não conformidade N1, tal como reconsiderado pela S.F.E. em juízo de reconsideração. Então, trata-se de fiscalização técnica que apurou propriedades no serviço da Boa Vista Energia e nos seus procedimentos de compensação aos consumidores e cujos recursos discute. A não ocorrência de infrações, que já foi reconhecido no juiz de reconsideração, e também sustenta que as demais penalidades deveriam ser canceladas pelo cumprimento do que foi determinado pela fiscalização. Nesse ponto, não cabe isentá-la das penalidades aplicadas pelo não pagamento de compensações a consumidores e respectiva determinação, simplesmente pelo fato de ela ter pleiteado prazo adicional para o cumprimento da obrigação. Assim, se a concessionária solucionou os problemas detectados pela S.F.E. em momento posterior, deve-se manter a autuação pelo descumprimento da obrigação no prazo regulamentar e também por a autuada não ter regularizado a não conformidade em termos considerado razoável e fixado pela agência em tempo. Isso significa que não há margem para desconsiderar a regra, nem para acatar a regularização como motivo determinante para o arquivamento do auto de infração. Ademais, a S.F.E. comprovou que faltou comprovação de algumas compensações e não se presume a alegada nas razões recursais. Pelo contrário, as medidas sustentadas dependem de prova concreta. Em suma, o argumento de regularização de não conformidades, entre as quais a regularização do nível de tensão e respectivas compensações aos consumidores, após se realizar a sua fiscalização, não invalida a autuação por condutas já consumadas. Assim, a mudança de procedimento é um aspecto de dosimetria, a qual está motivada na forma já revista pela S.F.E. e não merece qualquer ressalva. Passa o dispositivo, então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Boa Vista Energia, em face do auto de infração 79-2012, lavrado pela S.F.E. e dar parcial provimento para reduzir a multa total para R$ 94.246,57, conforme o juiz de reconsideração da S.F.E., a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Seu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo decidido por conhecer da Coadministrativa interposto pela Boa Vista Energia, em face do auto de infração 79-2012, lavrado pela S.F.E. e dar parcial provimento para reduzir a multa para R$ 94.246,37. sete citaços. Sete citaços.